Mais uma mudança de roteiro aos 45 segundos do tempo. Trailer da Marvel. Por falar nisso, essa semana estreou, apesar que eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira. Vou soltar esse vídeo, não sei se quinta ou sábado. Mas a essa altura já começou a invasão secreta. Uma nota bem baixinha. Mas eu vou falar pra vocês toda semana agora de cada episódio, tá bom? Ou na segunda ou na quinta da próxima semana que sair. Porque é quando dá pra eu assistir, não tem como. Então vamos falar de Kraven, mais um trailer da Marvel. Mas não da Walt Disney, Marvel. E sim da Marvel Sony. Que quase não lacra, né? E Kraven, o caçador, sai ainda esse ano. Mais precisamente dia 5 de outubro. E vamos falar nesse trailer que tem alguns acertos e bastante problemas que teremos aí. Que já dá pra ver. E tanto os cheirosos como a galera da HQ vai reclamar. Até porque quem somos nós sem reclamar de tudo, não é mesmo? É o lema desse canal, inclusive. Hatear e ser hateado. Mas antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like e se inscreve. Deixa aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Novos vídeos no canal, sempre segunda, terça, quinta e sábado. E curtas diários. Você pode ajudar esse canal de três maneiras. Sendo um membro e clicando aí no botão seja membro. Lembrando que tem planos a partir de... Três real. Você pode deixar um super sticker, um super valeu ou um super chat. Ou ainda fazer um pix no valor que o seu coração mandar e o QR é esse que tá na sua tela. Tira o escorpião do bolso. Alguns bastantes agradecimentos. Agradecer aos membros. A Safi Oliveira. A Meg, que fez um upgrade de plano. E o Lambert Souza, que tá ali na foto com a sua filhinha linda. Bem como o Leocádio Henrique. Eu não sei se eu já agradeci. Muito obrigado. E também o super valeu de Carlos L e Marcelo Merola. Muitíssimo obrigado a todos. Você devia ser cancelado. E bora pro vídeo. Fala família, belezinha? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd Família. E a micagem do bora pro vídeo não vai acabar. NÃO! Se eu irrito uma pessoa, eu continuo fazendo. Semana então de lançamento do medianinho Invasão Secreta. Pra galera, eu ainda não assisti. Pode ser que eu ache bem ruim. Teremos então vídeos semanais, conforme foi dito. Vamos falar então desse filme que será lançado esse ano. E se a gente for parar pra pensar, quem tá sustentando a Walt Disney Marvel é a Sony Marvel. Porque ganhou ali um bilhão e meio com 100 votos pra casa. E tá fazendo uma boa bilheteria no Aranha Verso 2. E esse filme, eu acho que independente se ele vai ser bom ou não. Eu acho que ele vai fazer até uma bilheteria razoável. Até pela falta de produtos com algumas características que tem o Craven. Como por exemplo, ser na Marvel um homem branco hétero protagonista. Machista! Isso chama público. E pelo jeito, o filme é sangrento, né? Isso pode até tirar um pouquinho ali do público infantil. Mas não necessariamente seria ruim, né? Deadpool tá aí pra dizer pra gente que filme violento também dá bilheteria. Se for bom, meu filho, vai dar. Esse filme será dirigido por JC Gender. Não conheço, confesso. Daí eu fui pesquisar, descobri que tem um filme dele que eu amo. Que é O Ano Mais Violento. Apesar desse filmaço, ele tem zero experiência com fantasia. Isso não é ruim, porque no drama ele é bom. Às vezes dá certo. Deixa eu só reforçar aqui esse O Ano Mais Violento. Que é um filme ali com Oscar Isaac e a Jessica Einstein. Esse filme é excepcional, tá gente? Lembra dele aí, O Ano Mais Violento. E nesse filme você percebe que ele é um diretor com personalidade, conceito. E eu tô um pouco feliz porque esse filme vai sair ali perto de novembro, né? Então ele pode ser que ele apague um pouco, ainda mais. Apesar que eu acho que vai lançar direto pro streaming. O The Marvels. Eu acho que vai sair no streaming. Acho que eles vão pôr a mão na consciência e vão lançar onde ele pertence. No começo do trailer, duas figuras já chamam a atenção. Eu já sabia quem era o principal, mas duas figuras ali chamam a atenção. Dois atores que foram terrivelmente maltratados no MCU. Na Marvel Studios. Nem era ainda aquela Walt Disney muito ainda. Era Marvel Studios. Tinha gerência, mas não tinha ideologia. E o primeiro que, assim como o Ryan Reynolds teve a sua segunda chance depois de ter feito Lanterna Verde. É o Aaron Taylor Johnson. Que tá no shape, hein? Eu gosto dele. Não posso falar que eu não gosto. O cara mandou muito bem Kikess no primeiro. E ele acabou caindo de fazer aquele Mercúrio, né? Da era de Ultron, que é horroroso, né? Que morre por nada. Morre com uma bala. É mais rápido que a bala. Mas é que ele só serviu pra traumatizar tanto a Wanda que ela perdeu o sotaque meio russo que ela tinha. E o outro esculhambado pela Marvel, que eu acho que vai demorar um pouquinho mais de tempo pra ele se recuperar. Porque aqui também não tá muito legal o papel dele. É o Hustle Kroll. Que faz ali o papel do, talvez, o grande vilão desse filme, que é o pai do Craven. Porque você já percebe que tem o plot do pai nóxico. Fica ali dando patada no filho em vez de educar. Tá na cara isso. Ele lacra duas vezes. As feministinhas devem adorar. Fala assim, olha lá, mais um branco, nóxico, todos são assim. É insistência de pauta, gente. Por isso que vocês acham que todo mundo é assim. Mas a gente tá falando da Sony, né? A Sony tem lacre. Isso aí é uma fábula. Que eu sou uma lacradora. Só a galera que ama incondicionalmente a Sony, que nem os irmãos Piologo, que acha que não tem lacre. Eu sou realmente patrocinado pela Playstation. Beijo, Rodrigo e Ricarnes aí. Apesar que o Rodrigo é sonista, o Ricarnes nem sabe muito sobre essas coisas. Ele só segue meia onda do irmão ali. Mas eu acompanho o canal deles desde o começo do YouTube. Abraço aí pros irmãos Piologo. Uma coisa que eu tenho a dizer desse trailer é que violência é legal nos filmes. Mas ela não salva um filme de ser uma merda se ele for uma merda. Uma coisa é você aplicar a violência como o Logan aplicou no seu filme. Filme estruturado, bem feito, com plot resolvido, cenas dramáticas. Tudo bem. Mas agora pensa em Aves de Rapina, que foi uma p*** violência aplicada num filme completamente babaca e sem graça. Não fez a diferença. Só tirou inclusive bilheteria do filme que flopou. E logo após já entra ali no trailer um plot que pode conter ali também lacres xoxalistas. Porque o Sergei Kravinov, né, que é o personagem principal, o Kraven, é um anti-herói do universo Homem-Iranha. Mais um vilão, né, desse universo que tá apartado ali com o Venom. É capaz dele ser primeiro vilão do que o próprio Venom, que não sei porquê que eles não colocam o Venom no filme. Nem naquela p*** de um bilhão de easter eggs sem volta pra casa teve o Venom direito, só naquela ceninha lá. E o Kraven é um filho ali de um aristocrata russo que teve a sua família dissolvida após o fim ali da Revolução Soviética. Da Revolução Comuna. Tem um painóxico que sempre o destratou. Percebe que aqui pode gerar um lacre de alguma coisa desse sentido político? Pode acontecer. E esse painóxico sempre destratou ele. E ele é atacado por um leão no trailer, né, que ele não consegue atirar, né, tem ali também uns plots que pode ser de defesa dos animais da forma woke, né, a gente não sabe. E mistura o sangue e ele se torna o Kraven, que é um pouco diferente da origem que tá nos gibis, tá? Apesar de eu não conhecer o Kraven nos gibis, eu acabei me informando que ele acaba pegando seus poderes, bebendo uma poção que é a Calypso. Acaba dando ali pra ele. E já aproveito o gancho pra falar dessa Calypso, que é uma personagem que pode já dar problema e já explico por quê. Talvez a galera mais cheirosa, mais purista, se ver que o filme tá falhando, eles vão falar que ela deveria ser mais p*** do que ela é. Você pode ter certeza disso. Porque colocaram uma atriz parda, ela não chega a ser ne*** como é a Calypso dos gibis. Você pode ter certeza, se esse filme der errado, a galera vai falar. Colocaram a atriz Ariana DeBose ali pra fazer, que ela ganhou o Oscar por aquele filme que eu sempre falo pra vocês que é bom, o musical da Walt Disney, que é o Amor Sublime Amor do Steven Spielberg. Tem a testa de neve como protagonista. Mas pra evitar isso, você pode ter certeza que os diretores vão dar uma lacrada em cima dela, colocar ali ela num broxinho do Blast Life Matters, alguma coisa assim. Ou coloque aquela bandeirinha preferida que eles colocaram ali da Gwen também, eles gostam, tá? Eles perdoam. Eles fazem vista grossa pra falta de identitarismo quando eles querem. Outra coisa que eu tenho certeza que a galera vai reclamar é que o Craven é bem grandão, bem brutamonte nas HQs. E o ator, ele não é tão grande. Calma com a calma, gente. Você vê que ele ficou bem ali no shape, tá legal o visual dele. O vilão do filme, apesar do pai dele eu achar que vai ser o vilão, porque vai ser mais importante você ter o pai noxico pra dar aquele plot do filho que quer fazer uma coisa e o pai não deixa, a gente sabe que vai ser assim. Mas, aparentemente, é o Rhino. Tem uma cena com ele ali. Pena que não é o Paul D'Amati. É um ator ali que fez a outra face. Eu lembrei dele que ele era o irmão do John Travolta, do vilãozão. Esse cara envelhece também. Mas pelo menos teremos um Rhino na sua forma animal e não na sua forma robótica. Apesar que o CGI ali é bem ruim. Mas assim, direção é boa, atores bons. Tem algumas mudancinhas em relação a HQ que não sei se vai fazer tanta falta assim. Que mais podemos falar desse trailer, vamos lá? Eu já notei o excesso de piadas, hein? E frasezinhas de efeito bastante preocupantes. Tá voltando. As frases de efeito, aquelas frasezinhas na hora do punch ali, tinham sumido. Eu tava feliz com isso, mas elas tão voltando. Elas tão voltando. É o mesmo estúdio que fez o Sem Volta Pra Casa e o Venom. São dois filmes bem distantes de qualidade, inclusive o Morbius. Mas ambos os filmes já padecem muito dessas piadas fora de tempo e essas frases de efeito. Então vai ter. E eu já falei um pouco sobre isso, mas eu detectei que pode ter um ativismo ali, animal, né? Muito forte nesse filme. Por ele ser tipo um herói meio Tarzan ali. E eu digo ativismo woke, tá? Porque às vezes você fala assim, as pessoas falam... Porque você não liga pra causa animal? Luiz Anel! Você conhece a Márcia? Sim! Você mordeu ela? Não! As pessoas não entendem que é tudo falso. Tudo que vem do wokeirismo é falso. Isso que é difícil de entrar na cabeça. Ninguém tá indo contra a defesa dos animais. Contra a defesa do meio ambiente. A gente tá falando pra vocês que isso é pauta política, identitária. Que não quer salvar ninguém. Não quer fazer nada por ninguém. Só quer encher o saco. How dare you! Pelo menos esse filme não escondeu as piadas no trailer, né? Porque a gente teve enquanto mania, por exemplo, o trailer totalmente escondido. Uma galhofa, né? Um filme de comédia. E o Flash recentemente também. Filme só de comédia e totalmente escondido no trailer. Então pode esperar que uns stand-upzinhos da Bruna Louise vai ter. O filme é de origem. Isso é muito óbvio que ele é de origem. Mais um novo personagem live action que a Sony decide colocar ali no universo Amiranha. Pô, cara! De novo! A primeira parte do filme deve ser com ele novinho. Porque tem até um ator que faz ele novo. Aparece várias cenas no trailer. Até aí, ok! Vamos falar dos efeitos visuais e o que a gente pode falar até agora que apareceram no trailer, tá? Como não é um filme de um cabeça de chave, obviamente vai ser uma produção mais barata que as produções principais. Talvez não tão mais barata, porque a galera hoje tá difícil, né? Fazer um filme com menos orçamento. É sempre 150, 200, 250, 300 agora. Milhões. Só pra produzir. Mas você percebe um certo minimalismo ali nas cenas. Isso não é ruim, tá? Isso pode dar certo. E lembrando que mesmo quando o filme é caro, a Sony Studios não tem CGI primorosos, né? O próprio Sem Volta Pra Casa é um exemplo de CGI horríveis. Aliás, a trilogia do Tom Holland inteira, CGI, é péssima. Venom 2, então, pós-graduou, né? Mas você vê ali que tem alguns efeitos práticos, porém as cenas de violência são em CGI. Isso tira um pouquinho daquela coisa do sangue, eu acho, né? Não fica tão legal. Vamos ver. Pode ser que seja bom. Comentar um pouco do sotaque do Russell Crowe. Porra, meu. Ele saiu ali dos eus, fez aquela porcaria de sotaque, aquele porcaria de personagem. Vamos fazer o Russell Crowe falar esquisito de novo, filme inteiro, meio russo ali. Tudo bem, é russo. Ou fala russo, ou fala sem sotaque, não tem problema. Por que tem que falar aquele sotaque escuto? A Predators. O filme mostra um pouco dos poderes do Craven, e ele tem ali aquela conexão com os animais, assim como o Aquaman tem com os peixes. Eu só não sei se ele faz com os animais o que o Aquaman faz com os peixes. Mas eu não quero ser cancelado por entrar nesse assunto. Esse tipo de frasezinha do filme me preocupa bastante, que eu falo que é a frasezinha de efeito, desse estilo aqui. Seis de nós, só um de vocês. Seis de vocês agora. Nessa cena ele sai matando geral, arranca o nariz de um cara com a boca. Eu não posso ilustrar pra vocês aqui, senão derruba a monetização do vídeo. E vendo os vilões morrendo aí um atrás do outro, você percebe que eles tiveram o cuidado de não colocar nenhum vilãozinho, nenhum capanguinha, nem negro, nem pardo. Mas isso é normal, pode ser porque ele vai atrás dos russos. Então não tem mesmo. Mas eu não conheço a vilania do filme ainda, é cedo pra falar. Pode ser que tenha. O filme tem uma predominância de efeitos práticos. E se eu conseguir perceber, e você consegue, assistindo aí você vê que praticamente todas as cenas mostram o Aaron mesmo. Como ele não usa uma roupa, fica esquisito fazendo CGI, né Flash? Mas dá pra ver que é ele mesmo ali nas cenas. Ele deve ter feito bastante coisa sem dublê ali. Claro, né? Tudo parado, a CGI corrige e tal. Mas ok fazer assim. Pode dar certo ou pode parecer muito bicheira se for mal feito. É uma faca de dois gumes esse problema aí de você também usar pouquíssima CGI. Se você não souber fazer, fica um filme velho, fica um filme datado. Se você fizer bem feito, ele nunca vai envelhecer. Engraçado, né? Ai, gente! Essa cena dele jogando uma barra no peito do cara, você vê que é estranha. Mas tudo bem, se for bem feita no contexto do filme ali, ok. O Craven é ali um dos integrantes de uma das formações do cesteto sinistro. Sinister Six. A gente acompanha notícias sobre os próximos filmes do Homem-Aranha. Se vai ter Tom Holland, se não vai. Ninguém tá sabendo direito. Tá um rolo. A gente sempre ouve falar que vai ter aí o cesteto. A gente nunca sabe se é real. Se eles vão trazer de novo easter egg de vilão de outra franquia ou deles mesmo. Já deu, né? Traz coisa nova, traz coisa boa, traz vilão potente. E nesse filme a gente tem dois, inclusive. O Rhino e o próprio Craven que já foram aí do cesteto. Por que não colocar o Venom e o Morbius? Já tá ali, né? Já fizeram. Vai faltar dois ali pra integrar e acabou. Só que a gente também não sabe se vai ter o cesteto, porque se for mal na bilheteria, eles vão fazer igual o Morbius, né? Vão tentar jogar ali pra debaixo do tapete, sendo que é um personagem igual o Morbius pra Homem-Aranha. E a gente tá falando de uma geração, que é a minha, que vai morrer sem ver o Liga da Justiça 2 e 3 do Snyder com a batalha ali com um mega vilão como o Darkseid. A gente vai perder por quê? Porque flopou a porcaria do Josh Weddle. E isso vai acontecer aqui também se flopar. Esse personagem vai sumir. Enfim, deu a bilheteria, vira o vilão, tem filme. Não deu a bilheteria, some. Apesar que o Venom deu a bilheteria e sumiu. Eu não consigo entender a Sony também, gente. A Sony é foda. Até porque até ontem o Aaron Taylor-Johnson era o cotado pra ser o Wolverine. Agora ele tá praticamente fazendo o Wolverine, né? Olha essa cena de costas aí. Você imagina que é o Wolverine, ainda mais que é um cara meio animal ali. Acabou caindo no papel que ele quase fez. O trailer dá um pouquinho impressão de filme de streaming, tá? Eu tive um pouquinho dessa impressão. Uma coisa não muito ali agregada à superprodução do Cabeça de Chave. Então por isso eu vou baixar meu hype, que eu fiz a cagada de levar meu hype ali pro Flash. Pra colher um pouquinho. Não espero que seja um filme maravilhoso, mas pra colher um pouquinho, pra sair um pouquinho feliz do cinema. O pouco que a gente recebe a gente já fica agradecido. Mas a minha expectativa é que seja um filme mediano. Não que seja nem ruim e tal. Mas é bom ver ali um filme com um homem hétero, né? Com o personagem principal. Que aparentemente não seja identitado de alguma maneira. Vamos ver. Às vezes funciona. Ou também a gente vai assistir o filme, na verdade era um filme da Calypso, né? Eles fazem muito isso. Será? E que siga pra frente essas vilanias do Homem-Aranha que nunca aparecem aí. Pelo amor de Deus, né? Chega. E que tenha easter eggs funcionais. É, vamos ver. Às vezes até funciona mais ou menos. Vamos assistir. Vamos dar o benefício da dúvida aí. Porque pelo menos deram sangue pra gente no trailer. Que não dói nada. Pera só um minuto. Que a gente tá... E antes de terminar esse vídeo... Nossa, eu nem percebi. E antes de terminar esse vídeo, eu vou falar do jogo que ficou passando ali atrás. Que não ficou passando ali atrás. Porque ficou só no letreiro parado. Mas eu vou mostrar um pouquinho de gameplay pra vocês. Que é o Marvel vs. Capcom 2. Que é a minha versão da Marvel vs. Capcom aí. X-Men vs. Capcom. Tudo que teve aí nesses crossover. Pra mim é o melhor de todos. Apesar da trilha sonora ser horrorosa. Eram mais de 50 personagens pra selecionar. E eu joguei muito no Dreamcast esse jogo, tá? Essa versão que ficou ali travada. Lazarenta. É da placa Naomi. Mas não vou regravar o vídeo por causa disso, né gente? Pelo amor de Deus. Mas experimenta esse jogo. Você pode baixar tanto aí num emulador de Dreamcast. Como um emulador mesmo de arcade. Da placa Naomi. Que no caso eu uso aqui. Nossa, esqueci o nome do emulador. Mas eu coloco pra vocês. Valeu! E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações e confere mesmo se ele está ativado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra deixar a sua vacuda de cabelo em pé. E pra ajudar esse canal a crescer, por que não? E claro, comentem à vontade, para o bem ou para o mal, pois esse canal é democrático sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Mas começou ali os... Mas já deve ter começado. Faz em alguns... E se você for pensar, quem está sustentando a Marvel de... E se a gente for pensar... Esse filme... E... Mas eu acompanho o canal deles desde que eu me lembro. Eu apercebo que ali pode gerar um... Mas ambos padecem já dessa... Mas... Pro-pron, 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 pro-pron... Vamos lá... E... E... Legenda por Sônia Ruberti